Olá, crianças! Eu sou a tia Lorena e estarei substituindo o professor Manelinho esse mês. Espero que vocês gostem da minha atividade. Hoje eu trouxe uma atividade bem divertida e é também um desafio. Nós iremos trabalhar a nossa consciência corporal e a nossa noção espacial. Vocês terão um desafio. Vocês podem usar giz, pedras, fitas para fazer esse desenho no chão, como se fosse uma cruz. Três quadradinhos, na horizontal e na vertical, vocês farão no chão esses quadradinhos. O objetivo é dançar só em cima desses quadradinhos. Eu não posso colocar o pé fora dos quadrados. Então, esse é o espaço que nós vamos utilizar para dançar. Espero que vocês gostem. Grava o seu vídeo e me mande para a gente. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!